Salve o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor, amém? A você que está chegando aqui agora, eu quero dizer que eu te amo no amor de Cristo Jesus. Quero dizer que Deus é na tua vida e que Ele me trouxe aqui para ministrar uma palavra ao teu coração que vai com certeza te deixar radiante nesse dia de hoje. Quero também dizer que hoje eu vou estar contando um pouco do meu testemunho na igreja Resgatando Vidas para Cristo da Bispa Maria Reis, no bairro de Pau da Lima, rua Alexandre Ferreira, às 19 horas. E eu estou te esperando, amém? Vou deixar aqui uma pequena palavra que com certeza vai alegrar o teu coração que se encontra no livro de Salmos 37. Eu vou extrair apenas o versículo 4, 5, 12, 13 e o 19, amém? A vocês que estão chegando agora, amo vocês no amor de Cristo Jesus. A vocês que vão assistir depois, amo vocês também no amor de Cristo Jesus e sejam todos muito bem-vindos. Salmos 37 diz assim, Deleitá-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os seus dentes. Mas o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome. Os justos, os fiéis, se fartarão. Primeiro eu vou extrair aqui esse último versículo que eu li. Eu quero te dizer que não se preocupe com o que tu estás passando. Não se preocupe com as pelejas. Não te preocupas com o teu celeiro. Com as dificuldades financeiras que tu estás a enfrentar. Ou até mesmo que você já está enfrentando. Porque aqui não sou eu que estou te dizendo. É a palavra de Deus que está te dizendo que você, você, nem eu, nós não vamos, não seremos envergonhados. Não vamos ser envergonhados. E nos nossos dias maus, o Senhor estará conosco. E quando nós estivermos com fome, em todos os sentidos e aspectos, falando aqui. O Senhor vai nos fartar. Como Ele fez com aquele povo no deserto. Ele mandou pão, maná cair dos céus. Assim é na minha vida e na sua vida. Ele mandou o povo alimentar o profeta Elias. Ele levantou a Jesus também para alimentar grandes multidões. Duas vezes. Multidão grande. Então eu e a minha casa. Você e a sua casa. Nós não iremos passar por necessidade alguma. Porque nós servimos ao Deus de Israel. Ao Deus do ouro, da prata. Ao Deus de Elias. Nós servimos a Jesus. E Jesus é na minha vida. É na sua vida. Mas aí eu não sou crente. Mas você crê que Jesus te ama. Que Ele te protege. Que Ele te guarda. Quando eu estava nos terreiros. Quando eu era mãe de santo. Quando eu estava no cemitério fazendo obra para o povo. Deus já estava ali me amando e cuidando de mim. Me dando livramentos. Me alimentando. Suprimo minhas necessidades. E eu não era crente. Mas Ele me formou. Ele me escolheu. E desde lá do mundo. Ele sempre cuidou de mim. Deixa eu te dizer mais. Deleita-te também no Senhor. O que é deleitar, Yala? É descansar. É repousar. Nas mãos do Pai. No altar do Senhor. Nos braços do Senhor. E Ele te concederá. O que o seu coração deseja. Qual é o desejo do seu coração? O que é que você deseja dentro desse seu coração? Comece a orar. Comece a buscar. Porque o Senhor hoje. Vai começar a conceder. Vai começar a proporcionar. O que o teu coração. Está ardendo e pedindo a Ele. Então espera no Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Entrega os teus caminhos a Jesus. Entregue a tua vida. Os teus problemas. Tudo o teu. O teu coração principalmente. Entrega no altar de Cristo. Deixa Ele trabalhar na sua vida. E você não vai se arrepender. Verás. A glória de Deus. Respondecer sobre a tua face. Sobre a tua vida. Porque Deus Ele é fiel. Aqui a palavra do Senhor diz mais. Que o ípio. Ele maquina. Ele trama. Ele investe. Ele arma. Contra o justo. E contra Ele. Ranja os dentes. Quantos tem tramado. Contra a minha vida. Quantos tem tramado. Contra a tua vida. Contra a tua casa. Contra a tua família. Contra as tuas finanças. Contra o teu ministério. Contra o teu casamento. Contra o teu relacionamento. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que nenhum mal vai chegar a sua tenda. Nenhuma praga vai te suceder. Porque maior é o Deus que diz na palavra dele que nenhum mal vai chegar até nós. Mas esse Deus que me protege e que te protege é o Deus que quebra o arco do forte. Derruba os gigantes. Destrói os valentes. É o Deus que faz justiça contra aqueles que se levantam contra mim e contra a tua vida. E contra a vida daqueles que tu amas. Mas missionária. Mas aí é o que é que eu vou fazer? Você vai chegar. Vai se botar de joelho na posição. Por essa causa eu vou me pôr de joelho. Qual é a causa que você se põe de joelho? Nesse dia de hoje Deus me trouxe aqui para dizer que Deus está mandando resposta ao teu coração. Que tem providência de Deus, Elias, chegando para a tua vida. Espera e confia. Espera e confia. Se você buscar a face do Senhor. Se você clamar. Se você se prostrar diante do altar de Cristo. Se você começar a orar ao Pai. Deus vai começar a te responder. Mais missionária. Mais irmã Hala. Mais mulher de Deus. Tem tanto tempo que eu estou clamando. Que eu estou pedindo. E eu não estou ouvindo nada. Mas eu quero te dizer. Que em meio a esse silêncio. O Todo Poderoso. Ele está trabalhando. E quando ele trabalha em silêncio. É porque grandes coisas ele vai fazer. Ele está saqueando o inferno. Para me dar vitória. Ele está saqueando o inferno. Para te dar vitória. Tenha calma. Tenha fé. Ele ficou em silêncio. Quando Israel. Estava passando por terra seca. Naquele mar vermelho. Aí. O povo lá de Faraó. O exército de Faraó. Veio atrás do povo. E o povo ficou desesperado. Achando que ia aparecer. E o Senhor ali calado. E o que foi que aconteceu? A Bíblia vai dizer. Que o povo passou em terra seca. Em paz. Com proteção. Sendo livrado. Tendo livramentos. E depois. As águas daquele mar se fechou. E o que foi que aconteceu? A Bíblia. Diz que o exército de Faraó. Foi derrubado. Derrubado. O exército de Acabe. De Jezabel. De Faraó. Deus. Hoje está mandando ele dizer. Que ele está derrubando. Para te dar vitória. Você vai passar em terra seca. O deserto que você está. Você não vai permanecer. Você não vai perecer nesse deserto. Jesus passou pelo deserto? Passou. Pereceu não. Tinha a providência do Pai para ele ali. Elias. Passou pelo deserto. Pereceu não. Deus mandou. Deus venceu a teofania. E entrou com providência. Na vida do profeta Elias. Por que é que você vai perecer nesse deserto? Deus manda ali dizer. Que está derrubando muralhas terra. Muralhas do inferno. Que se levantaram contra a tua vida. Contra a tua história. Contra a vida daqueles que você ama. Deus quer te dar vitória. Nessa manhã de hoje. Mas assim diz o Senhor. Para de chorar. Para. Sai dessa posição de derrota. Grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida. Abre os seus olhos espirituais. Chega de estar olhando a situação da sua vida. E atraindo miséria para você. Começa a profetizar. Nesse vale de ossos sequíssimo. O que é que está morto para você? A filha de Jairo estava morta para ela. E para aquele povo. Jesus disse ao Jairo. A sua filha não está morta não. Ele foi a casa de Jairo. E disse. Ô menina levanta-te. E a menina levantou. Ainda se alimentou. O menino. Filho da viúva de Nain. Jesus chegou. O que foi que aconteceu? Ele deu vida. Ele ressuscitou aquele jovem. Você está entendendo? E Lázaro. Quatro dias já. Cheirando mal. Jesus chegou. E ressuscitou a Lázaro. Qual é o teu problema? Quem para você morreu? O que para você morreu? Deus manda eu te dizer hoje. Que ele vai entrar com providência na sua vida. Ele é o mesmo. Ele não mudou. É nesse deserto que tu estás. Que ele está tendo intimidade contigo. É nesse deserto que tu estás. Que ele está. Te dando estrutura. Ele está te consolando. Enquanto você clama. Enquanto você chora. Enquanto você ora. Nas madrugadas. Durante o dia. Às vezes quando você não consegue nem falar. Mas as suas lágrimas. Elas começam a correr. Mas Jesus entende as suas lágrimas. Ele entende as minhas lágrimas. Ele entende o que passa no meu e no teu coração. E ele manda lhe dizer que está cingindo assim os teus lombos. Que ele está te fortalecendo. Que nesse deserto. Que nesse deserto tu não vai perecer. Nesse deserto. Ele vai abrir caminho para você passar. É em meio a essa tribulação toda. Essa angústia toda. Que o grande eu sou se levanta. Para pelejar por ti. Não te preocupe. Não te assombre. Não se assusta. Essa peleja não é tua. Oh rei. Esta peleja não é tua. Homem de Deus. Mulher de Deus. Esta peleja é de Jeová. Mas fica na posição. Mardoqueu foi honrado. Amã caiu na forca. Que amor para Mardoqueu. Mardoqueu ele foi honrado. Mas a palavra do Senhor diz. Que Mardoqueu ele se encontrava o tempo todo na posição. E que posição é essa que a senhora está falando irmã Yala. É joelho no chão. É jejum. É oração. Paulo e Silas presos. Açoitados. A palavra do Senhor diz que um orava. E o outro louvava. E veio o grande terremoto dos céus. Que chegou despedaçando as cadeias. As correntes do inferno. E as correntes do inferno hoje. Na minha vida. E na sua vida. Estão sendo quebradas. Pelo poder que há. Na oração que tu estás fazendo. Pelo poder que há. Na palavra do eterno. Que eu estou ministrando aqui ao teu coração. Pelo poder que há no sangue carmesim. Do cordeiro santo imaculado. Cristo Jesus. O nazareno. Tem cadeias sendo quebradas. Na minha vida. E na sua vida. Mas você tem que receber essa palavra. E antes de você receber essa palavra. Você tem que crer. Você tem que ter fé. E depois que você crer. Tiver fé. Você tem que dizer. Eu recebo essa palavra. Em nome do todo poderoso. De Jesus de Nazaré. Para que essa palavra. Venha chegar. E venha invadir sua vida. E ser concretizada. Você está entendendo o que Deus manda eu te dizer? Ore. O diabo está dizendo que você é derrotado. Que você é frustrado. Que você não vai para lugar nenhum. Que sua vida é uma miséria. É uma derrota. É mentira de satanás. Derrotado é ele. Você é projeto de Deus. A sua casa é projeto de Deus. Os seus filhos são projeto do eterno. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. O varão de branco. O Deus Emmanuel. O filho de Davi. O filho do Deus Altíssimo. O soberano. Jeová Jirei. Jeová Rafa. Jeová Macadés. Jeová Sabaote. Jeová Euxandai. Jeová Shalom. Jesus. O Nazarino forte. Poderoso. O Deus de Abraão. De Isaac. De Jacó. De Elias. Josué. Moisés. O Deus de Ana. De Daniel. De Sadraque. Mesaque. Abidineco. O Deus de Israel. Deus dos Hebreus. O Deus de Davi. O Deus de Mardoqueu. O Deus da Rainha Esté. O Deus da Rainha Esté. É o mesmo Deus da minha vida. E da tua vida. Ele hoje muda o teu nome. Ele hoje muda a tua história. Ele hoje vira o teu cativeiro. Porque Deus não muda cativeiro não. Quando alguém ministrar. Porque às vezes até sem querer. Deus hoje vai mudar teu cativeiro. Diga. Tá repreendido. O sangue de Jesus tem poder aqui. O Senhor não muda meu cativeiro. O Senhor vira o meu cativeiro. Mudar cativeiro. É tirar você de um cativeiro. E pôr você em outro. Mas virar é diferente. Ele vai virar teu cativeiro. Vai escancar a porta. E você vai sair cantando vitória. Tem pódio de vitória pra você subir. Tem coisas novas que Deus tá fazendo na sua vida. Mas eu não tô vendo nada. Primeiro é no reino espiritual. Pra depois se concretizar aqui. No reino físico. No reino material. Tem demônios caindo por terra. Tem obra de umbanda. Tem obra de magia negra. Deus me revela aqui muito águida preparado. Contra a tua vida. Mas o general de guerra. O Deus de fogo. Está jogando por terra. Ai camada. Eu sou remada. As orações contrárias. Para lhe parar. As orações contrárias. Quantos dias os bruxos. Ai eu sou o grande. Eu sou assim na tua vida. E eu assim homem de Deus. Oh mulher de Deus. Oh Jesus. Oh meu Senhor. E eu assim ó. E eu assim venho quebrando o arco do forte. É ai despedaçando. Todas as obras do inferno. Para te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Mas te coloca na posição. Converta-te. Converta-te. Converta-te os teus caminhos. Não é fácil não. Para Deus dar vitória. Para Deus abençoar. Você tem que estar na posição. É por isso que você olha o irmão. É por isso que você olha a irmã. Sim Jesus eu vou falar. E ai você diz. Como assim? Fulano de tal está prosperando. Fulano de tal. Mal começou a caminhada. E já está por ai pregando. Fulano de tal. Não tinha nada. Agora tem casa. Agora tem carro. Agora tem casamento próspero. Agora está se relacionando. Agora está assim ó. Com alianças com o povo de Deus. Que está abençoando. Que é que está acontecendo Jesus. E eu me encontro aqui. Nesse deserto há anos. Fofoqueiro não vai entrar no céu. Eu vou falar Jesus. Fofoqueiro não vai entrar nos céus. Adútero não vai entrar. Não vai. Profeta bruxo. Está entendendo o balão. Não vai entrar no reino dos céus. Não. Não vai ter vitória. Eu tenho grandes promessas. Para a minha vida. Da parte dos céus. Você tem grandes promessas. Eu não falo promessas. São promessas. Da parte dos céus. Para receber. Mas se você continuar em pecado. Se você continuar. Blasfemando. Se você continuar na fofoca. No adultério. Se você continuar pecando com sua mente. Com seus olhos. Com suas mãos. Você não vai ter nada. É muita gente aí pregando. Que você vai ter vitória. Que você vai ter bênção. Que você vai ser bem sucedido. Que você vai ser bem sucedida. Mas se você estiver no pecado. Se você não estiver agradando ao Pai. Se você não estiver dando frutos. Você não vai receber nada. Você não vai receber nada. Até que. Telefone. Telefone sem fio. Não é amanhã. Telefone sem fio. Todo mundo vai saber. Fecha a porta do quarto. Mateus C diz. Trante sua portinha. Pegue sua bibliazinha. Bote no chãozinho. Bote seu rostinho sobre a bíblia. Ou sobre o... Bote a face no pó mesmo. E comece a orar, Davi. Ó Deus de Israel. Eu pequei contra ti, Jesus. Mas eu preciso da tua misericórdia. Da tua graça. Sei que tu és Deus misericordioso. E que é muito rico em sua misericórdia. E que vai me perdoar pelas minhas falhas. Eu sou carne. Eu sou falho. A nossa natureza. Ela tem de ter uma natureza pecaminosa. É peculiar. Nós erramos todos os dias. Em algo. E temos que o tempo todo estar em oração. E pedindo perdão a Deus. Pelos nossos pecados. Porque às vezes nós falamos mal de alguém. Às vezes nós olhamos. Pecamos com os olhos. Cuidado com seus olhinhos. Você que tem varoa. Você que tem varão. Cuidado com seu olhinho. Cuidado pra onde vai seu olhinho. Nervoso. Cuidado com as suas mãos. Você tá entendendo? Cuidado com o que sai dos seus lábios. Tá ouvindo, Isaías? Porque lábios impuros. Deus não abençoa, não. Viu? Às vezes só fica tudo retraída. Começa a se converter. É por isso que muitas vezes você olha pro lado, olha pro outro, voltando aqui. E você vê seu irmão prosperar, sua irmã prosperar e não sai porque você não sai do lugar. Com tanta promessa. Reveja os seus conceitos. Reveja a sua vida com Cristo. Santifica mais. Purifica mais. Porque Cristo está voltando. E a qualquer momento, ele tá aí, batendo na minha porta e na sua porta. Esteja orando, buscando, consagrando, se convertendo a cada dia, a cada instante. Porque as promessas do Senhor não vão se realizar na minha vida e na sua vida se nós estivermos com nossos caminhos tortuosos. Com as nossas veredas tortuosas. Se nós estivermos dando frutos podres. Não existe quem pregar pra você que você vai ser bem sucedido no pecado ou com suas veredas tortuosas. É mentira. Vai dizer que você tem promessa. Claro que você tem. Mas pra promessa andar. Pra promessa correr. Pro tempo de Deus acelerar. Porque Deus muda o tempo. Ele é dono do tempo. Ele muda tudo quando Ele quer. Ele vai se apressar. Vai mudar tudo. Vai se antecipar. Mas eu e você precisamos estar na posição de servos de Deus. Serva, mulher de Deus. Servo, homem de Deus. Pra que Deus venha nos dar vitória. E não é só pra que Ele venha nos dar vitória. Não queira agradar a Deus. Não queira estar na posição só pra Deus te abençoar. Não. Queira estar na posição pra você ser íntimo. Ser amigo. Ser amigo de Deus. A Bíblia diz que Enoque era amigo de Deus. Ele nem viu a morte. Duas pessoas que não viram a morte na Bíblia. Nem Elias. Porque Elias foi arrebatado. E nem Enoque. Ser amigo de Deus. Enoque era amigo de Deus. Você tá entendendo? Não queira somente as bênçãos do Senhor pra tua vida. Não queira vir aqui receber na live revelação. Receber bênção. Receber bênção. Receber bênção. Vem escutar uma palavra. Vem. É claro que venha. Mas venha com o teu coração. Votado pra Deus. Teu vaso de alabastro. Qual é? É o teu coração. O que é que você tem feito pra Jesus? Você tem sido grato? Mesmo em meio a provas, as lutas, as adversidades. Seja grato ao Pai. Você está vivo. Você respira. Isso já é demais. Tem tanta gente que queria estar no meu lugar. Que queria estar no teu lugar e não estão. Estão debaixo de sete palmos. Até mesmo por desobediência a Deus. Já era pra eu nem estar mais aqui. Já era pra eu ter descido a sepultura. É. Mas pela misericórdia do eterno. Eu tô aqui de pé, firme e forte. E quanto mais tento me abater. Quanto mais tento me parar, me destruir. Deus me honra em todas as áreas da minha vida. Não é diferente com você. Olha em José. Vendido. Como escravo. Pelos seus próprios irmãos. E na cova, no buraco, na cisterna. Deus estava ali com ele. Deus fez ele governador do Egito. E depois os seus irmãos foram reconhecerem. Você tá entendendo o que Deus tá mandando te dizer? Seus irmãos. As pessoas. Que têm se levantado contra a tua vida. Vão voltar o caminho todo. E vão lhe pedir perdão. Vão lhe pedir desculpa. Se não tiver coragem de pedir desculpa por ficarem envergonhados. A boca que te amaldiçoou. A boca que me amaldiçoou. Aqueles que puseram as mãos horrendas, amaldiçoadas e os pés trapilhos. Para nós cairmos. Vai ter que reconhecer que Deus é na minha vida e na sua vida. Podem até não gostar. Podem até não entender nada. Porque Deus é Deus de mistério quando Ele quer ser. Mas vão ter que dizer. Menino. Né? Não é assim que a gente fala? Menino. Menino. Irmão. Irmã. Tu lembra aquela varoa? Tu lembra aquele varão? É. Tá aí, ó. Viajando o mundo afora. Pregando a palavra. Tá aí, ó. Casou. Menina. Não via com ninguém. Casou. Menino. Não tinha pai. Não tinha mãe. Não tinha ninguém. Não tinha nem casa pra morar. Menino. Tá com casa. Tá com carro. Eu não dava nada por ele. Ninguém dava nada. Era extremamente humilhado. Mas Deus aí. Vai mandar o rei. Lhe chamar, Mephibozete. Que rei é esse? Que vai chamar a mim? E vai chamar você? Pra comer do mundo melhor dessa terra? Hein? Não é o rei Davi, não. É o rei dos reis. Senhor dos senhores. É o general de guerra que é na minha vida e que é na tua vida. É Jeová. Você tá entendendo? É assim que vai ser. Vai ter que reconhecer que Deus é na minha vida. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Vai ter que gulir, ó. Sem água. É. Que é assim que Deus faz. Vai ter que gulir como uma brasa na garganta. É. Você tá entendendo? Deixe te humilharem. Deixe te criticarem. Deixe zombarem de você. Deixe falar de você. Não ligue. Não dê resposta. Mas eu vou ficar calada? Eu vou ficar calado? Sim, claro. Fique calado. Fique calada. Não dê indireta. Não dê direta. Não olhe. Fique com picuinha. Picuinha. Deixe que o meu escudo. Deixe que o teu escudo. Vai tomar nossa peleja. A você que tá com a alma angustiada. Atribulada. Deus me trouxe aqui pra te dizer que tenha calma. Tenha fé. Viu? Por mais que tua fé seja do tamanho do grãozinho de mostarda. Fica firme e forte na presença. Orando a Deus. Porque Deus grandes coisas Ele vai fazer. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa guardar as promessas do Senhor no teu coração. Olhar tão somente pra Jesus. E não olhar pra multidão do contra. Pode ser quem for. Família, ministério, irmãos e irmãs. Não interessa. Não olhe. Vizinho, vizinha. Não olhe. Quando alguém te zombar. Quando alguém te criticar, te cala. E bote no joelho. Porque Deus pega. Ah! E a palavra do Senhor que eu ministrei aqui. Diz que Deus ri. Daqueles que tramam contra nós. Você sabia que Deus ri? Ai, que delícia, meu Deus. Você sabia que Deus ri? Dos meus inimigos e dos teus inimigos? É. Aí sabe qual é a visão que eu tenho aqui? Meu Deusão, meu Deus. Meu Deusão grandão. Poderuzão. Lá de cima, no teu sublime trono. Assim, olhando, ó. Cada inimigo meu. É. Cada inimigo teu. E rindo. Como assim, missionário? Deus ri? Que negócio é esse? Sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Salmos aqui. Diz o quê? 37. Que Deus ri. Daqueles que tramam contra a minha vida. E contra a tua vida. Que Deus ri. Daqueles que rangem os dentes. Contra a minha vida e contra a tua vida. Deixa ranger os dentes. Deixa olhar torto. Deixa criticar. Deixa falar. É fácil, não é não? Eu já até acostumei. Hoje eu amo. Quando me olham torto. Quando rangem os dentes. Quando falam demais. Eu amo. Quando fazem complô. Pra tentar me abater. Me matar. Antes do ia. Hoje eu tô sarata. Hoje as facções se reúnem. Pra derrubar. Papai fala. Papai revela. E eu. Me alegro. Mago com o joelho. E aí, painho. Vem aí e faz justiça. Se você se calar. Se você colocar no joelho. Deus pega uma unha e bate. E quando não abre a sepultura. E lança lá. Porque meu Deus é doido de justiça. Ele bota muitinho. Sem unção. Cheio de enfermidade. Na alma e depois na carne. Você tá entendendo? É assim que Deus faz. Agora antes de você pedir justiça. Antes de eu pedir justiça. Salmos diz também. Que nós temos que olhar. Para as nossas mãos. Se as minhas mãos estiverem limpas. Se as tuas mãos estiverem limpas. Como assim, missionária? Como assim, minha irmã? Como assim, mulher? Vou lhe dizer. Vou aqui falar. Bonitinho pra você entender. Se você não estiver tramando contra o teu irmão. Se você não estiver falando contra o teu irmão. Se você não estiver adulterando. Se você estiver em paz com tua vida no altar. Com tua vida certinha com Deus. Aí Deus sim vai fazer a justiça. Porque se você ficar aqui. Ajoelhando e pedindo justiça. 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 Pega a Deus. Pega a Deus. Com suas mãos sujas. Papai vai pegar a você. E não os teus inimigos. E ainda vai permitir. Que eles se levantem. Mas ainda é contra a tua vida. Você tá entendendo? Ó. Limpa as suas mãos. Você tá entendendo o profeta? Tá entendendo o varão? Tá entendendo o varão? Limpe suas mãozinhas. Nas águas purificadoras. Ó. Vai no Rio Jordão na mão. Lave-se lá. Tira as lepras. Ó. Pegue essa água. Mora do teu cabelo até a planta dos teus pés. E mais ainda nas suas mãos. Nos seus lábios. Tá entendendo? Tira as lepras. Tá entendendo? Na mão. Mergulha no Jordão sete vezes. Na mão. Aí depois. Na mão. Você pode ir lá pedir justiça a Deus. Você tá entendendo? Aí Deus sim vai fazer justiça. Mas se você tiver todo troncho. Desmontelado. Todo errado. Não tem justiça de Deus pra sua vida não. Tem porrada de Deus. Tem cajado de Deus pra sua vida. Aí Deus vai permitir. Como ele permitiu na vida de Saúl. Na vida de Saúl. Ele permitiu espíritos malignos. Pra deixar Saúl ó. Doidinho. Você tá entendendo? Desobediência. Mão suja. Por que? Missionária mão suja. Como assim mão suja? É no sentido figurativo? Não. Não. Mão suja. Sabe por quê? Saúl tava tentando o tempo todo matar por inveja. Por não aceitar a unção que Deus derramou. Sobre a vida. Porque não foi homem que derramou. A unção sobre Davi. O profeta ungiu. Amém. Mas quem chamou. Quem derramou a unção. Foi o Pai. Todo poderoso. E aí Saúl não se contentou a inveja. Começou a crescer o olho de Tandera. Aí ele tentou matar Davi de todas as formas. Mas Deus sempre dando livramentos. Ainda sabe o que aconteceu? Papai. Mandou espíritos malignos pra vida de Saúl. E só passava aquela atribulação. Aquela perturbação. Contra Davi. Que era quem ele tava tentando matar. Ó. Ia tocar a arba. É assim que Deus faz. Então se você tiver como um suja. E tiver pedindo justiça. Sua vida vai atribular cada vez mais. Agora se você limpar suas mãos. Limpar seus pés. Limpar seu corpo das lepras. E ir pro joelho. Clamar por justiça. Aí papai faz. E faz bonito. E aí daquele que tocar nos teus bens ou em você. Aí daquele que tocar no meu carro. Na minha casa. Nos meus animais. Na vida da minha mãe. De quem eu amo. E tocar em mim. Num fio de cabelo meu. Aí. O mesmo é na sua vida. Agora se põe na posição. Amém. Que Jesus venha falar o teu coração através dessa mensagem. A vocês que ficaram aqui até o fim. Amo vocês no amor de Cristo. Que Jesus vos abençoe. A vocês que vão ver essa mensagem depois. Eu também amo vocês. E eu profetizo na vida de cada um de vocês. Bençãos sem medidas. Da parte dos céus para vocês. Que Jesus venha derramar renovo. Autoridade, ousadia e intrepidez. Para que vocês venham levantar dos céus. Com raiz bem pentencostal. Para que vocês venham pisar na cabeça das serpentes e dos escorpiões. Amém. E que vocês venham ter vitória. Mas santifica. Se purifica. Busca Cristo. Independente da sua religião. Eu não prego aqui religião. Eu prego aqui Jesus. Independente da tua vida. Hoje é dia de você mudar a tua história. Hoje é dia de você mudar a tua vida. Mas é Deus que muda a mim. Não é assim não. Primeiro você tem que querer. Primeiro eu tenho que querer. Para depois Jesus fazer. Porque eu quis que ele mudasse a minha vida. Ele entrou e fez tudo novo. Mas eu tive que tomar iniciativa. Se levante. Se valorize. Se ame. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Queira que ele venha trabalhar na sua vida. E deixe ele fazer. Se você não é crente. Ore. O acesso aos céus. Só tem um meio. De chegar. As nossas orações aos céus. É através do nosso joelho. Mas eu tenho que guerrear contra meu vizinho. Eu tenho que guerrear contra os meus irmãos. Contra o meu marido. Não tem que guerrear nada. Você vai ajoelhar. Ah, mas meu namorado. Meu marido. Meu esposo. Não interessa. Deixe ele. Entregue ele a papai. Que papai pega. Se coloque na posição. Ore. Qual é a causa que você tem que se pôr de joelhos. Abra a campanha. Ore. Jejue. Pague preço. Que Deus vai te dar vitória. Receba essa palavra. Da parte de Deus. Que Jesus vos abençoe. Amém? Que precisar. Eu estou aqui. Amém. Amém.